Andressa o Saraiva, bunda de talba Com esse novo hit tu vai dar muita risada Olha a bunda de talba Olha a bunda de talba Olha a bunda de talba Essa eu tô lançando com a minha namorada Essa é sucesso hein MC Tome Oxe Saraiva, é pra tocar nos paredões É a MC Tome e o Andressa Saraiva Chama tuas amigas pra dançar bunda de talba Essa eu tô lançando com a minha namorada É o novo hit tu vai dar muita risada Olha a bunda de talba 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 Andressa o Saraiva, com a minha namorada É a bunda de talba Não há a bunda de talba Olha a bunda de talbra Olha a bunda de talba ваш troop